Oi pessoal, tudo bem? Hoje mais um game pra vocês! E nós vamos ter que escapar de uma... É, que ele cutuca a nariz. De um berçário. Nós estamos presos, presas, né? É. Em um berçário. E olha só. É porque presos significa menino e menina. É, presos, né? Porque... No caso, o meu bonequinho é um menino. Tem uma carta. Onde? É, lê aí pra mim. Tá escrito. Ai meu Deus, não tô fazendo o mundo ver. Não tô conseguindo ler direito. Aumenta. Vai lá, vai lá. Ô meu Deus. Alguma coisa em duas. Eita, é um bonequinho. Será que o professor aprendeu? Então. É algo relacionado a ele. É bonitinho, é fofinho. Mãe, uma tem que apoiar pra outra. Eu aperto pra você. Vai, passa. Ai, a gente tem que ir em equipe, Laura. Vai, vai lá no laranja. Vamos ajudar a menininha também. Vai, Laura. Ah, ela tá com uma amiga. Vamos. Tem que ser em equipe. A gente vai escapar. A gente só consegue escapar desse jardim de infância juntas. Vai, Laura. Se uma da equipe morrer, no caso, igual a amiga ali. No caso. Bau, bau pra outra. Volta do início. Volta do início, Laura. Então, por favor, vamos com cautela. Com calma. Eu tô nem aí. Então não faça isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando muitos likes. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Bora, Laura. Tá aberto aqui. Você vai liberar o amarelo pra mim. Ainda bem que eu liberei o vermelho pra você. Porque é o mais difícil, né? É. E agora eu vou por aqui. Naquela tela, né? Enquanto eu... É, agora vai, liberei o vermelho. E agora... Ah, e a gente se encontrou de novo. Tá. Vamos. Pule. Pule na cabeça de alguém. Vai, Laura. A única pessoa. A única pessoa. Uma escadinha. Fez uma escadinha fofinha pra mim. E agora eu não tenho uma escadinha. Eu subi sem escada. Vai, Laura. Você vai liberar o lado de lá pra mim. Não saia. Não, vou sair não. Tô aqui, estátua. Aqui é trabalho em equipe. Vai. Peraí. Pronto. Tirei o dedo. E a gente não consegue nem ver se estamos perto ou longe de conseguir escapar, não é mesmo? A gente tem um tempo. Tem tempo? Sim. Ah, não. Mas o tempo vai diminuindo? Mãe! O que aconteceu? Eu saí? Saiu. Não quero. Agora você tem que voltar. Se matar. Pra ser mais específica. Não! Laura, você falou do horário. Ai, olha só. Tem um check pointzinho. Aqui, né? Mas que bom, mãe. É, mas se a gente tivesse mais pra trás, eu tava no início. Entendi. Vem. Mas não precisa não. Pode ir. Vem. Mais fácil. Vai. Não saia. Tira o dedo. Tá bom. É porque você falou alguma coisa e eu fui olhada e zoopi. Tem. É verdade. Isso mesmo, Laura. Eu me distraí. Pera. Então tem que ter muita cautela. nova. No caso, eu... Vai, mãe. Pisa. Tirei a mão. Aham. Não me empurre. Não mexe. Peraí, peraí. Não vai. Não mexe. Não vai. Já fui. Tô fora do botão. Tá nada. Tá no botão, viu? E agora, Laura, aqui? Vai vermelho. E agora? Pula. Vai no azul, Laura. Você tem que apertar no azul. Não, aperta no azul. Eu já passei o vermelho. Agora aperta o verde. Entendeu? Agora aperta o amarelo. Agora eu aperto o vermelho pra você. vermelho. Não morra, pelo amor de Deus. Verde. Amarelo. Vamos, Laura! Uhul! Vem, vai dar certo. Vai dar certo. Vai apertar você. Vermelho, mãe. Vermelho. Vai. Uhul! Tá. Agora, deixa eu subir aqui, peraí. Azul. Vixi, tem muitos amigos aqui. O cara tá com cara de que é difícil essa parte aí, hein? Pô, é porque eles tem muitos amigos. Não, acho que não. Agora amarelo, Laura. Amarelo? Uhul. Ixi, tem 385 crianças aqui pra passar a nome. Não sai, ó. Verde. Agora qual é a cor aí que eu tenho que apertar? Vermelho? Vermelho. Então vai. Azul agora, né? Espera aí que tem um menino me atrapalhando. Azul. Vai, pode ir. Amarelo. Vai. Verde. Verde. Ai, é muito legal esse aqui, Laura. Uhum. Vamos. Uhul, aqui tá ficando cada vez mais difícil, né? Aperto o azul. Azul. Tá cada vez mais difícil, né? Vermelho. Vai. Amarelo. Tô bem paradinha, hein? Ai, pera. Ai, quase que eu pulei, mãe. Tô bem paradinha, né? Verde. Sei. Posso ir? Pode. É uma rampa. Não, azul primeiro, Laura. Vermelho. Os amigos tudo lá pra trás agora, ó. É. Amarelo. Verde. Bora, Laura. Pode ir. Azul, vai. Não, vai você. Eu primeiro? É. Quem tá apertando vermelho? Você? Não. Vai, Laura, então aperta vermelho. Pisei no vermelho. Não saia? Aham. Pisa no amarelo. Não pisa no amarelo. Tá. Pisei no amarelo. Ai! Morri. Não, mas aqui. Tá pertinho, Laura. Vem. Ah, não, mãe. Você tá voltando. Tá. Azul. Peraí. Não pisa. Pode pisar. Tudo bem. Vermelho. Vermelho. De uma vez antes que esse menino me derruba daqui. Eu tô me confundindo. Vai. Vai lá, Laura. Não, vai você. Ai, Jesus. Essas crianças estão me atrapalhando. Olha lá, Laura. E agora? Não cabe eu aqui. Vai, vermelho. Peraí. Eu vou fazer eles passarem e depois eu faço você, tá? Não. Deixa eu passar. Vai. Amarelo. Mas é capaz que eles... Vai, vai, vai. Pronto, pronto, pronto. Morreram tudo. Fica no amarelo, Laura. Fica no amarelo. Vai no verde agora. Laranja. Nem tem laranja. Eu vou chamar o amarelo vermelho. Qualquer coisa que você precisa, Laura? Azul. Azul. Visou? Oh, meu Deus. O menino tá aqui. Menino. Vermelho. Vai. Amarelo. Tem uma menina dormindo ali no amarelo. E saiu bem na hora que você ia passar, né? A gracinha. Verde. A bonitinha. A lindinha. A lindinha. Bora, Laura. Tá. E agora? Eu vou no azul. Eu fui no azul? Não! Eu vou no vermelho, então. Vai, você tem que... Isso. Não, mãe. Você tem que ficar aí pra mim pisar em você. Ah, entendi. Então vem. Ixi, esse é difícil, hein? Vem. Ai, 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 Laura. Tem que ficar na linha do meio, porque daí tem a mesma distância. Então vem. Não mexe. Tá. Ai, Laura. Pode. Só mais um. Vai. Ai, não. Soltou. Laura! Essa é sua mãe, pelo amor de Deus. Sobe na minha cabeça aqui. A gente só consegue pular dois blocos. Vai. Vai. Daí fica meio difícil. Vai, mãe. Lá no fogo. Vai. E o amigo ficou pra trás. Ficou, né? Mãe, esse é de segundos. Você tem que ir rápido. Mentira. Rápido, rápido. Não, então espera. Despisa e pisa de novo. Então só dois. Pisa de novo. Despisa. Que isso, gente? Parece a Laura jogando... Apresentando na escola, jogando bombinha. Toda vez que a Laura vai apresentar, eles usam um estalinho. É uma loucura. É muito legal. A nossa é a única turma. É a turma do estalinho. Ixi. Tá com cara de ter um tio aqui com a aula. Ui, ui, tem. Tá preso. Corta, Laura. Ele tá preso, que milagre. Achei chave. Laura, onde tá a chave? Tá ali. Ué, mas ele tá preso? Tá. Que fácil. Será que ele tá preso? Será que ele tá bugado? Tá. Eu acho que ele tá bugado. E agora? O que é isso? Fiz aí no botão, mãe. Abre lá embaixo, Laura. As portas lá embaixo. Ah, peraí. Fica aí, mãe. Fica aí. Eu vou ir pra um lugar. Fica aí. Abre a porta amarela. Aonde foi? Olha ali. Como você apareceu ali? Ali. Só que daí você tem que ficar aí em cima. Tá. Agora o verde. Espera. Gente, é muito legal esse jogo. Sério. É muito, muito legal. Muito. Amarelo. A gente já jogou um assim de equipe, mas que era super curtinho, né, Laura? Azul. É tipo um labirinto? É. Só que daí eu fiz perto e já achei o lugar. Ah, foi se apareceu. Que saudade. Tá bom. Vamos. Tá bom, vamos. Vai, eu aperto o vermelho e você aperta o azul. Então tá bom. Não, a gente tem que apertar a outra outra. É, eu é. Eu não tenho como apertar a outra. E agora? Ah, você vai ter que apertar o azul. É. Não morra. Então aperta o vermelho, por favor. Morre. Agora eu vou. Tá. Então vai. Azul. Vai. Vermelho. Não morra. Morre. Se eu não tivesse me falado, né? Azul. Vermelho. Agora aquele terror, Laura. Vermelho primeiro. Vai ter que me esperar passar. Azul. Isso que eu gosto. Por isso que eu gosto de trabalhar em equipe. Isso aí testa a paciência do ser humano. Vai, Laura. Vermelho. Não tem muito, não. Sabe? A paciência da Laura. Mas eu tenho paciência pra arrumar as coisas. Vai, azul. Arrumar as coisas e ter paciência. Esperar. Laura. Arruma as coisas minuciosamente. Eu sou perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Quem é perfeccionista pra arrumar as coisas, Laura? Eu. E quem? De quem você puxou isso? Você. Vai, louco. Sabe que você é até um pouquinho mais. Vai, Laura. O que? Vermelho. Ah. Você é até um pouquinho menos do que eu, né, mãe? A Laura é muito perfeccionista. Vai, Laura. Ai, meu Deus. Não morra, Jess. Nossa, é muito longo esse aqui. Mas ainda bem que tem uns checkpoints, né? Porque... Uai, mãe. Ah, desculpa. Esqueci. E no vídeo lá, você sabe muito de mim, né, mãe? Então, a gente fez um vídeo testando se eu sabia dar lá. Meu Deus, morri. Não, mãe. E agora, Laura? Lascou. Morre aí. Ai. Tchau. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Vai, 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 vai. Verde. O que é isso, Laura? Vai, mãe. Era só apertar o botão de criança. Criança. Aperta o verde aí, vai. Não morra. Eu vou tentar, né? Aí, gente, ele demorou oito minutos. Sério? Vem, Laura. Só nessa brincadeirinha. Só nesse aqui. Não. Só nesse daqui, não. Não. Só no... No jogo inteiro. Sim, mãe. Desde que começou, né? Desde que começou a valer, né? Aqui, ó. É, ele marca o tempo pra você depois, por... Tentar bater o seu recorde. Vem, Laura. Não, burra. Peraí, sai. Não, não. Você não. Não vou sair. Sai. Pronto. Pode. Sumir. Porque eu acho que é de sumir, sabe? Não é de tempo. Ele aparece um reloginho quando é de tempo. Não, é porque eu tinha logo saído e você, depois de um tempo, pisou, entendeu? Uhum. Daí, parecia. Uh, tem o playground ali na frente, Laura. Olha isso aí, sua cabeça. Olha aqui. Vai abrir o parquinho. Uau! Vamos abrir o parquinho e pisa aqui. Uau! Tem que pisar junto comigo. Eu tava brincando. Mas o playground é ali dentro. Eu não queria nem aqui, não. Eita, por que que eu vi? Pelo menos é junto. É, mas ele tá atrás de mim, né? Nossa, mas ele é do mal, hein? A gente corre muito lendo. Ah, dá pra afastar a tela. Não consigo, hein? Vai atirando nele, mãe, enquanto eu tô distraindo. Ai, ele vai me pegar, Laura. Até agora nós não acertamos nada dele, Laura. Até agora nós não acertamos nada. Eu acertei. Ai, mãe. É muito difícil, Laura. Enquanto uma foge, a outra atira. Isso, mãe. Vou fugir. Como é que afasta a tela? Eu não consigo. É só quando tá sem a arma. Não vai. Tem que mirar. Cuxizinho, sabe? Tem. Meu Deus. Eu acho que eu vou morrer, mãe. Vai não. Ai, tem que mirar bem, Laura. Ele tá atrás de mim? Tá. Agora que tá atrás de você. Daí a gente vai, tipo, juntas, Laura. Vai atirando, mãe. Rápido. Vamos conseguir, Laura. Agora deixa ele com você. Ah, ele vai pegar, Laura. Não vai, não. Ele tá no último. Ai, Laura. Conseguiu, Laura? É que atrapalha aqui. Um troféu. Um troféu. Vem, vem, vem. Vamos passar? Vamos. A gente conseguiu. E olha só, tem um policial do mar. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje mais um game pra vocês. E hoje é uma disputa de que, Laura? Tapa. Tapa? Sim, a gente vai ter que treinar. Treinar. Vamos treinar, vai. Ó, ó. E a Laura? Vai, 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 vai. Eu tô com 60. Eu sou muito power. Meu Deus, é muito forte você. Olha esse aqui. Você não vai dar bem nesse? Não vai ter isso. Já vi. Já vi que não tem presentinhos nesse. Então, vai ser difícil, hein? Não tem facilidade. Não tem... Mãe, põe aqui. Moleza. Vai mais rápido. Porque é o clique da pessoa do jogo e o seu clique. Ah, é? Aham, vai mais rápido. Olha, Laura. Técnicas, hein, gente? Olha a técnica. Técnicas. Peraí, vamos parar aqui, Laura. E vamos explorar o nosso ambiente. Vamos ver aqui. Olha. Tem como fazer batalha. Vamos fazer? Eu e você? Eu vou perder, né? Óbvio. Então, vai. Batalha. Eu contra você. Eita, as duas se escapeando. Ô, Deus. Meu Deus. Eu só cliquei. Foi só isso mesmo? Foi. Entra aí, entra aí, entra aí. Tô te esperando. Como é que faz? Eu bati em você. É só isso mesmo? Eu vou ficar clicando? Não, não sei. Vem cá. Eu acho que a gente tem que competir aqui mesmo, ó. Ah, é aqui, Laura. Ah, mas a gente tem que competir. Eu comigo mesma. Ah, é aqui sim, ó. Ixi, será que ganhei? Não, perdi. Eu ganhei. Perdi do bacon, Laura. É o bacon. Eu ganhei. Lembra do bacon? Ah, é. Mãe, é porque a força dele é 100. Daí você tem que ter mais do que 100. Mas eu tô com 100. Então, você tem que ter mais. Ah. Não pode ter a mesma força. Então vai. A gente tem que aqui treinar nosso tapa. E depois que a gente treina o nosso tapa, eu acho que provavelmente cada vitória que a gente ganha... É só você que tem o rebite. Olha aqui, Laura. Nós podemos comprar mãozinhas diferentes e assim aumenta a força do tapa. Isso mesmo. E aumentando a força do tapa, nós conseguimos ir lá e ganhar mais troféus para comprar pets. Tem pets. E agora, Laura, eu vou tentar ir lá ver quantos... Quantos... É... Troféus eu vou ganhar. Vê quantos troféus eu tenho. O nosso querido bacon. É três caídas. Bacon. Vamos lá. Vai lá, Laura. Olha lá, ó. Nossa. Derrubei o bacon assim uma vez só. E olha só. Piu, 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 piu. Ah, aqui, Laura. Ó. Será que você conseguiu? Eu errei. Ixi, 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 vai ganhar ou vai perder? Vai ganhar, vai ganhar. Laura perdeu. E eu beijou. É porque é três caídas. Presta atenção, Laura. Olha aqui. Eu tenho dois troféus. Não sei porquê, não me pergunte. E aqui, ó... Porque você derrotou o bacon. Mas pra derrotar o bacon é um troféu. Então, você já derrotou duas vezes. É mesmo? Não, né? Não. Então, olha aqui. Nós temos ovos, Laura. Vem cá, vem cá, vem cá. Quanto que custa? Cinco troféus. Mas cinco troféus é pra gente dar o repeat, se eu não me engano. Não, é cinquenta. Não. Tem alguma coisa que precisa... Vamos aqui, ó. Vamos combater aqui o bacon. E vamos tentar tirar o primeiro pet nosso pra ver se é raro. Vamos. Então, vai. Ah, é pra ter a mão melhor. Então, é. Isso aí. Então, vamos conseguir a mão melhor e depois a gente abrir um ovo. Pode ser? Não, acho que a gente tem que abrir um ovo. Porque aí a gente consegue aumentar a nossa força e ganhar mais troféus, entendeu? Entendi. Então, vai. Você já não conseguiu cinco troféus, não? Não sei. Acabei de conseguir. Vem, 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 Laura. Tô indo. Vamos abrir. Conseguiu? Vai abrindo aí. Conseguiu? Consegui. Eu derroto rapidinho. Então, vem. Cheguei. Raro, raro. Como? Consegui um coelho. O coelho é vinte e cinco por cento e o cachorro é... Cinquenta e cinco. Você devia ter... Um amorado. Porque todos são comuns. É. Foi um pouco melhor. Será que a gente consegue derrotar aquele ali, Laura, agora? O jogador de futebol americano? Não. Corre aqui. Uai. Dá pra ver a força dele. Será? Agora a gente tem um pet. Agora a gente tem um pet. Agora a gente tem um pet. Eu não... Nem o que eu disse. Nem mexeu na barrinha dele. Agora a gente tem um pet aí, o jogador de futebol americano. E aí, moço? O que você quer fazer com esse pet, senhora? Senhora? Melhor a gente treinar, né, Laura? Aham, eu tô quase indo pra verde. Nossa, olha aqui. Agora? Aham. Muito rápido. Por causa do pet. Ó. Aham. Olha lá. Como é que aumenta? Eu tô batendo também, então. Tô vendo. Nós estamos treinando juntas. Nós e um menininho ET branco da... Mas ele já tá lá no rosa. Ele já conseguiu. ET branco da sunguinha preta. Será que eu consigo? Não, tem que ter... Quantos? Quantos, né? É... 1 e 50. 1.500. É. 1.500. É 500? 1.500 de força. Quando a gente atingir aquele de 1.500 de força, nós vamos poder derrotar o menino do futebol americano? Não, porque ele é 3. Meu Deus, que menino forte. É, mas eu acho que quando a gente conseguir chegar ali, a gente vai... Vai acumular bem rápido as forças, hein? Nossa, tá muito lerdo. Agora ficou mais lerdo, né? Eu vou pegar mais um pet. Eu vou... Você consegue? Eu vou... Ah, entendi. Eu vou combater mais pra... Conseguir mais um pet pra ficar mais forte. É o que eu tô falando. Nossa, um papo eu derrotei. Olha, quer ver? Vai, começa. Começa. Pow! Pow! Dois. Dois. Eu não tinha contado, entendeu? Dois tapas, Laura. Você vai pegar cinco aí pra pegar mais um pet? Aham. Eu vou pegar você. Vamos ver quanto eu tenho. Eu acho que eu vou pegar... Vamos lá, será que eu vou ir um tapa só? Acho que não. Tá. Dois. Dois também. Dois. Vamos... Cinco troféis. Você tá mais forte do que eu? Não sei, tô. Tá. Provavelmente é por causa do meu coelhinho. É. Porque eu ganhei um coelhinho que é um pouco mais forte que o seu, que é 25% do seu é 50%. É. Tá com quantos troféis? Três. Agora eu vou conseguir. Quatro. 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 Pessoal, já vai deixando muitos likes. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aí qual tipo de game vocês querem por aqui. A Laura quase caindo da cadeira. A Laura, tudo bom? Vamos lá pegar. Vem, Laura. Vem. Tá, tô aí. Pera aí. Só deixa eu terminar. Eu vou abrir, tá? Que aí eu abro o meu. Ah, eu peguei dez. Ah, peguei um cachorro. É o cachorro morrom que você pegou, mãe. Será? E eu consigo abrir esse de dez. Coelho. Incomum. Mas que são incomuns? Ah. Eu peguei do de dez. Em caminho. Em caminho. Pegou de dez a Laura. Esperta. Esperta. Ui, esperta. Agora ela está muito forte, ó. Cada vez que ela bate, ela faz quanto? Eu faço dez. Ela faz doze. Tá vendo? Aí vai aumentando a nossa força aqui. Cada vez que aumenta a nossa força. A gente fica mais forte e consegue derrubar. Será que a gente consegue bater no menino lá? Quanto que é? De futebol americano. Vai lá ver. Vai lá ver você. Não, era três mil e pouco. Não era? Não sei. Acho que é três mil e pouco. Será que eu consigo aquele pet mais forte lá? Tá meio bugado, né? Ah, olha aqui. Aumenta quatro e o coelhinho aumenta dois. E o seu? O meu bear aumenta um e o coelho aumenta sete. Então, oito. O meu tá quatro e dois. Seis. Tá bem melhor, hein, Laura? Está muito melhor. Ó, três mil e pouco. Vou lá lutar com o menino de futebol americano. Eu também, eu tô com quatro mil. Vem, vamos ver. Agora vamos ver se vamos conseguir. Ah, será que eu vou sofrer muito ou será que eu vou derrotar ele muito rápido? Piu, piu, piu. Vai, 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 vai. Ó, ele me bateu também. Toma. Nossa, foi muito fácil. Foi. Muito fácil. E foi, e ele dá cinco. Vou pegar mais pra pegar um pet. Eu também. Agora dá pra pegar do pet maior. Quanto é o pet maior, Laura? O pet maior acho que é dez. Não, o outro. O outro não sei. Será que é quinze? Acho que é trinta. Será? Deixa eu ver, é trinta tudo que eu tô vendo. Ah. Pra viver é fácil. Acho que eu vou pegar esse de dez. Tá. Vou tentar pegar esse de dez, hein. Dez, não, é cinquenta, Laura. E eu levo, e eu dou, e eu levo, e eu dou. Cinquenta. Cinquenta. Uh, incomum. Peguei, ah, peguei o sorvinho. Cinquenta e cinco por cento. É o piorzinho. É. Bem piorzinho. Bem, bem piorzinho. Valeu mais a pena você ficar mais tempo aqui, né? Pra chegar em cinquenta. Pois então. Pois então, amigos e amigas. Eu vou chegar até cinquenta. Porque eu não devo... Mas olha, cada tapa agora meu é vinte. Aumentou, hein? Muito. Sim, porque você tem o coelho mais forte. O coelho, o cervo e o cachorro, olha lá. Você tem três? Aham. Não, o coelho, o cervo e o cachorro. Ah, então é por isso, né? Por isso que aumentou. E o meu, ó, o meu cachorrinho me dá quatro de força, o meu coelhinho me dá dois, e o meu cervinho, mesmo ruim, me dá seis. Eu tenho quarenta. Faltam só dois tapas. Pra conseguir o outro? É. Mais forte que cinquenta. O ovo mais forte de todos? Então vai, 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 vai. Ah, é agora. É agora. É agora. É agora. Eu fui. Vai, 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 vai. Ah, 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 ah. Ah! Vinte e cinco por cento. Não, mas tá bom, ué. É. Tá bom, vamos ver quanto que dá de força. Doze. E aí, eu quero treinar. É um cachorrinho alien. Um cachorrinho alien. É. Um cachorrinho alien. Olha quanto me dá agora, vinte e oito. Nossa, muito bom. Mas você já consegue ir pro dois. Ah, o meu também me dá vinte e oito agora aqui. Ah, você já tá no rosa. Tô. Ó, a gente tá evoluindo de duas formas diferentes. A Laura foi lá pegar mais pets maiores e eu fiquei aqui batendo. E agora já tá no maior e tá igual eu. É. Vai lá, você consegue. O maior, o maior. Qual que é o maior? Esse aqui, o chicken. Não, esse. Não, 50k. Ixi. Não, não, não. 50k. Eu acho que eu vou derrotar ele várias vezes aqui. Pra pegar o pet, pra aumentar a minha força mais rápido, pra derrotar ele mais rápido. E assim vai, gente. A gente vai aumentando a força, vai pegando, vai indo pra lá e pra cá, até conseguir derrotar. Ah, eu quero muito chegar no negócio rosa. Qual que é o último, Laura? É 50k. Não, o último menino. É o Impossible. 3 milhões tem que ter de força de tapa. Aí tem o Crazy, que é um bombeiro. Tem que ter 1 milhão e meio. Tem o Chicken, que tem que ter 300k. E tem o Chefe. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje mais um game pra vocês. E nesse game aqui, nós vamos deslizar na colina com um avião. Olha isso, Laura. Não, depende. Entra no avião. Vários. Será? Ai, meu Deus. O avião foi. Ai, eu sentei. Eu sentei. Meu Deus, eu vou pegar uma outra coisa aqui, Laura. Ai, eu tô indo de avião? Não, eu tô indo sem nada, no caso, né? Amigos e amigas. Amigos e amigas! Help! Meu Deus. E fui. Fui. Meu corpo. Meu corpo tá aí. Ai, eu perdi o carro. Laura, meu corpo. Apenas. Tô voando. Tô indo melhor do que sem o avião. Olha isso. Ó. Ó. Ó lá. Não. E vai. E vai. E pula. Mãe, tem roleta. Tem roleta. Olha lá, Laura. Presta atenção. Você foi como? Foi de avião, não foi? Não, eu não fui. Eu não consegui. Ai, meu Deus. Eu vou ver a roleta, mãe. Olha isso. Eu tô indo muito bem, Laura. Laura, nossa, meu Deus, muito bem. Olha. E vai, Laura. É só ir mirando aqui. Mirando não sei aonde. O meu corpinho, coitadinho. Gente, mirando. É, Laura, olha aqui. Vai mirando e virando, ó. É? Eu vou tentar. Olha isso. Foi bem aqui na quininha, ó. Que é bem melhor. Nossa senhora. Gente do céu. Era pra gente deslizar com o avião, né? No caso... O avião, dependendo, né? No caso... Uau, já foi mal. Olha isso. Vou chegar no final, Laura. Cheguei no final. Oi? You win. Pá, 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 pá. Ganhei 3.800. Meu corpo estirado no chão, Laura. Você chegou no final, só o corpo. E o corpo? O corpo ficou, no caso. Olha lá. Só o corpo. Eu morri. Cheguei no final, agora fui para o espaço. Não, não era o final, tinha mais. Não, eu cheguei no final, deu assim, ó. You win. Você venceu. E uau. Uau! Vai. Uau! Gente, já vai deixando o like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E bora lá. Tá, como que a gente pega um carro? Aqui, Laura. A gente já jogou esse jogo, mãe. Pois é. Olha o que eu achei aqui. Eu achei uma roleta. Ih, eu vou rolar. A roleta. Vai, vem lá. Vai, 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 vai. Vem aí. Treze... Ah. Ah, tá. Ah, tá. A roleta fez assim, ó. Nas trezentas estrelas. Ah, não. Não vou dar pra você, não. Tá. Vou. Tá bom. Beleza. Trezentas estrelas quer dizer o quê? Ótimo. Não sei. Sim, comprei um castelo. Eu vou de pizza. Não, vem comigo. Eu vou de pizza. Eu vou de pizza. Eu vou na pizza. Bora. Bora na pizza, Laura. Tá, vai. Vamos. Não, primeiro vem comigo. Não, não. Vai. Eu vou dirigir a pizza. Você vai dar boa. Repara. Vai, mãe. Vai. Vai. Olha lá, tem até uma amiga. Eita, amiga. Tchau, amiga. Amigos e amigas, vamos lá. Vai dar boa. Nós vamos chegar. Nós. Ai, pronto. Perdeu a carona. Não, não perdi, não. Se prepara, Laura. Se prepara, Laura. Obrigada. Começou bem, né? Uh. Vai. Segura, segura. Segura. Pula da pizza e vai. Nossa. Vai, Laura. Pula da pizza pra você ver. Ai. Mãe. Vai, Laura. Pula. Ah. Vai desviando. Não cai. Não cai no céu. Não consigo. Vai, 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 vai. Só virar. Ai. Cai, morri. Não. Não. Nossa. A Laura deu uma encontrada ali numa plataforma que doeu, hein? Eu senti a dor aqui. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Piu. Vou comprar outra coisa. Eu vou chegar no final. Vai, 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 vai. Tô vendo. Eu tô vendo o final. Eu tô vendo o fim do túnel. Vai, Laura. Você vai conseguir. Vai, Laura. Cuidado. Não cai pra fora. Aonde? Pra fora. Aqui. Entendeu? Ah. Você subiu ali. É. Ô. Aumenta muito o valor quando você rampa. Vai, 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 vai. E foi. E conseguiu. E o win. Como é que é? Aquele. O óculos, o óculos. Olha, presente. Presente. Presente aonde? Quero. Eu já peguei dois presentes. Nós também. Dinheiros. O que é isso? Olha, Laura. Dá pra você, tipo assim, segurar e ir pendurado no carro das pessoas. Olha. No carro não, só, né? Olha o menino dirigindo. Olha o menino dirigindo, querendo me tirar daqui. Tá me tirando, menino. Olha lá. Olha o menino. Olha o menino. O menino me matou. Laura. Eu consigo me prender. O menino me jogou muito longe. Olha isso. Olha isso. Amigos e amigas. Eu fui pro espaço sideral e vai. I can't be, I can't fly. Nossa. I can't live, I can't fly. E o carro do menino também foi. I can't live, I can't fly. Laura. Só que olha quanto dinheiro eu tenho. Como você conseguiu tudo isso? Então. Eu acho que eu vou... Compre carro. Você comprou pra mim. Cadê meu carro, gente? Ganhei de novo. Olha o meu carro, Laura. Me espera. Eu não sei onde eu tô. Eu bodei meu carro. Eu bodei meu carro. Laura. Vou pendurado. Agora, mãe. Como você vai ir? Assim, pendurado no meu carro. Olha isso, Laura. Meu Deus. Meu Deus. Quem tá carregando quem? Eu ou o carro? Eu. Olha isso. E vai e eu puxo o carro, o carro... Quem tá indo com quem? Eu tô indo com o carro, o carro tá indo com... Ixi, parou. Ixi, ixi, ixi. Tá descendo ou não tá? Não. Tá parado? Parou. Você tem que subir aqui, ó. Você tem que subir aqui. Na hora que eu pular... E me soltar daqui. Ixi, olha lá. E foi meu corpo arremessado pro universo. Tá pronto. Tá vendo? Vai, Laura. Você comprou um carro? Mãe, cadê você? Tô aqui. Aonde? Oh, meu Deus. Deixa eu entrar com você. Bora. Bora, Laura. Laura. Que? Você comprou um carro? Ah, comprei. Então vai. Eu posso ir junto? Pode. Então vai pro meu carro. Não manda ainda. Qual que é o que eu pedi? É esse. Não manda... Eita, não é um carro isso. É um foguete, gente. Não tem lugar pra mim. Fica aí, velho. Fica aí em pé. Eu perdi minha arminha. Ah, não. Eu também perdi. Ah, perdi minha arminha, Laura. Vai. Se abraça comigo. O que é isso? Tem cadeira jogada. Ah, não. É estrelinha. Olha. Agora vale mais. Vale quanto? Pega as estrelas. Só vai, só vai. Eu voei com a cadeirinha. Eita, pra onde que eu tô indo, gente? Não tô nem... Ih, perdi todas as estrelas agora. Já era. Ah, não. Tem mais estrela pra frente, Laura. Vai, vai, vai. Uau. É só seguir, entendeu? Não tem como mirar pra pegar a estrela. Eu tava não peguei nada. Morri. Eita, se você morreu também, morri. Será que quando a gente vai junto, quando morre o carro, morre os dois? Será? Acho que sim. Eu ganhei um presente. Um presente. Eu vou só no meu corpo mesmo. Não. Vamos, vamos. Só o corpo. Vamos só o corpo. Vai, vai. Corre, corre, corre. Corrida, corrida, corrida. Vai, 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 vai. E uau. Vai. Uau. E foi. E desvia e vai. E o mais engraçado é que antes a gente não tava morrendo, né? Só pegava dinheiro. É, mas agora apareceu até essas estrelas, né? Antes não tinha. Eu preferia antes. Porque a gente não tava morrendo. Tipo, eu tô com só uma vida e eu morri. De vida? Uhum. Ai, mesmo ali, ó. Antes a gente não morria, a gente batia um monte. É verdade, Laura. Ou seja, a gente tava melhor sem estrela. É, no caso a gente tava abrugada, eu acho. Mas a gente tava ganhando dinheiro. Vou no ônibus, vem no ônibus, vem no ônibus, Laura. Eu tenho ônibus. Ah, já fui. Vem. Não, sai daí e pula. Não, vou não. Tá bom. Vou me matar aqui. Eu vou e só eu. Vou eu e o amigo. Aqui, ó. Na amiga. A amiga tá pulando. De banco em banco. Vem no fundo, amiga. O fundo é mais seguro. Ó lá, ó. E vai. Gol. Uau. Nossa senhora. Nossa senhora. O carro protege a gente pra gente descer mais e não perder vida. A partir do momento que a gente cai do carro, a gente começa a perder vida. É sério? Uhum. Não, porque... Claro que sim. Olha aqui, ó. Olha até onde eu tô indo. Longeão. Tô presa aqui no carro. Vim no último assento porque é mais seguro. Não. Tô super... Tá super tranquilo, graças a Deus. A partir do mesmo. Agora pronto. Agora eu caí. Agora se eu não desviar, ó. Para! Meu Deus, gente. Morri. O carro caiu comigo. Ó. Agora se eu desviar dessas coisas aqui, ó. Eu consigo ir mais longe, ó. Cheguei no final. Mais uma vez. Cheguei no final. Vem comigo, mãe. Com o ônibus escolar. Vamos ir com mais... Não, eu vou com aquele. Eu vou com aquele meu. Vamos com aquele meu? Qual? Naquele grandão. No gigante. Eu não tô entendendo o sofá. Naquele meu roxo. Como é que faz pra pegar aqui, Laura? Aonde que pega? Eu vou comprar uma casa. Aonde que pega, meu Deus, o carro? Que eu não tô achando. Aqui, ó. Eu vou ir pra uma casa. Ó. Não, Laura. Vem cá. Eu vou com o Grimace. Tá. E eu vou ir numa casa. Meu Deus, Laura. Pera, eu vou... Go! Espera, Laura! Meu Deus, eu mandei o Grimace. Não, Grimace. Tem duas cadeiras na minha casa. Meu Deus, o Grimace. Tá fugindo. Laura. Ai, mãe. Não, ó lá. Pronto, eu não vou conseguir. Ele foi sem mim. Grimace. E fui. E eu tô voando. Fui só com o corpo e a coragem de viver. Quer dizer... E eu tô voando. Morri. 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 E a minha casa. Morri. E a minha casa. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou escrever pra vocês. E nós somos donas de que hoje, Laura? Um parque aquático. Um parque aquático. Na beira do quê? Da praia, gente. Olha que coisa mais linda. Estou comprando pedras, no caso. Mãe, como você tá comprando? Eu não tô conseguindo comprar. Só andando, assim, e tô comprando. Você comprou num lugar que eu não consegui comprar no botão. Sério? Uhum. Cada um vai aparecer. Olha, comprei pranchas de surf. Sério? Uhum. Olha a estrada pra chegar no parque aquático. E mais pedras. No caso, antes do parque aquático, nós temos que montar a estrutura, né? Da natureza. As pedras e as árvores. Mas você comprou ali. Compre essas coisinhas. Olha. Você comprou essas coisas aqui? Comprei. O meu já tava comprado. Sério? Uhum. Olha, Laura. Que sorte a sua, não é mesmo? Acho que um dia eu já joguei esse jogo. Será? Olha, comprei as boias aqui pra proteger a parte do mar, que eu não quero que as pessoas vão pra lá, né? Então, olha só. Não entendi o que você quis dizer. Ali, ó. Aquelas boias ali, ó. É pra proteger pras pessoas. Nossa senhora, cai na água, gente. Ah, se tiver algum... Cai na água, Laura. Olha. Já construiu uma boa parte. Do lado, caí no buraco. Olha aqui o que eu construí, Laura. Nossa. É uma... Uma plataforma aqui em cima. Uma plataforma. Deve ser um trampolim, hein? Que isso, meu Deus. É que você tá sem dinheiro. E aí? Eu vou ter que pegar meus dinheirinhos onde, hein? Hum, na... No... Eles vêm aqui? No meu carteiro? Ah, aqui, ó. Aqui vai chegando o meu dinheiro, ó. Yeah, baby. Mas eu não preciso vir retirar o meu dinheiro. Meu dinheiro vem atrás de mim, não? Não. Não? Hum... Ah... Então é isso, gente. Tem que ir lá na caixinha de correio, buscar o dinheiro... E... Construir. Ah, aqui, ó. H, né? Construir. Laura? O que é isso? Ah... Não, ela já não entendeu. Um tobo... Água. Olha isso, toboágua. Construir. Meu Deus! Meu Deus. O bom que a pessoa vai dando cambalhote, né? Super seguro, graças a Deus. Cai lá dentro do mar. Olha isso. O que eu construí? Eu construí uma escada. Cai dentro do mar, Laura. Olha pra criancinha. Ah, de bem. Olha lá como é que é o toboágua que eu construí. Nossa, eu ainda não cheguei nessa parte. Cada um vai construindo pro seu lado, tá vendo? Tô indo aleatório. É, dá pra ir aleatório. Na verdade, você vai clicando nos botões que você consegue. Aí, tô sem dinheiro de novo. Eu também. Bora buscar o dinheiro. Eu peguei 13 mil. Sério? Uhum. Não é barato, gente, montar um parque aquático. Vocês estão vendo. Então. É caro? Aqui tem coisas aqui. Agora eu peguei 15k. E conforme você vai montando e aumentando o seu parque aquático, o dinheiro ali vai aumentando também e vai ficando, tipo assim, vai... Não, não vai aumentando não. É porque você demora mais pra gastar. Eu acho que não, hein? Porque você demora pra chegar no lugar. Não, vai aumentando. Você vai ganhando mais dinheiro. Vai, tem certeza. 100% de certeza. Eu não achei não. Porque conforme o seu parque aquático vai aumentando, você vai ganhando mais dinheiro, né? As pessoas vêm... O que será que acontece quando a gente chega no final? Hã? O que acontece quando a gente chega no final? Quando eu terminar de construir. Ah, e sabe aquele parque de Infláveis que a gente construiu? A gente construiu até o final, gente. Eu. E a Helena depois terminou. Construímos até o final. E sabe o que acontece? Nada. Você tem a opção de começar do início ou ficar pegando dinheiro. Não. Não dá pra começar do início, tem que ficar pegando dinheiro. O jogo... E daí não dá pra montar mais nada. Acaba. Tipo assim, você monta. Igual a gente vai montar aqui o nosso... É. Tomara que eles tenham alguma coisa, né? O que você tá montando aí, Laura? Eu tô montando... Essa parte aí eu já montei. Vai, rebite? Tem que dar rebite. Pode dar rebite. Então dá pra evoluir o nosso parque, hein? Aonde você viu o rebite? Ali pra trás. Aqui, ó. Vem aqui. Tem um botão de rebite. Nossa. A Laura acabou de se interessar mais para o nosso parque aquático. Yeah, baby. Olha lá. Gente, até agora eu só construo, tipo, estruturas. Olha aqui onde eu tô construindo. Piso, chão, árvores. Ai, eu tô sem bone. Bone, bone. Olha isso. Só eu pego mesa, cadeira. Não faço mais nada. Ai, eu ainda não fiz toboágua. Eu pulei a toboágua. Você não fez toboágua, Laura? Não. Ah, não. Que absurdo. Só de criancinha. Como que você tem um? Olha lá. Eu tô com o parque quase pronto. Eu não montei o toboágua até agora. Olha lá. Consigo sentar para aproveitar e relaxar. Uau! Uau! Ai, socorro. Tô me afogando. Então, é muito estranho esse toboágua. Você não acha, não? Você cai, tipo, no escuro dentro do mar. Gente, como assim? Vamos lá. Ah, vou aqui no toboágua de boinha e caí no mar. No escuro. Eu construí outro toboágua. Aonde? Olha aqui. Nossa, eu construí uma lancha. Uau! Esse é bom, hein? Olha como é que faz. Meu Deus. Pelo menos esse aí você não cai no escuro, né? É. Olha. Construí uma lancha e um barquinho, um bote. Eu já construí. Você veio para cá já? Já. Eu só construo coisas. Ah, acabei de construir aqui. Opa! Aqui é um toboágua, hein? Aqui é esse toboágua. Aqui. É esse toboágua, Laura. Peraí que eu tô perdida. Não, é outro. Outro? De tubo. Olha isso aqui, Laura. Peraí. Olha. Ele é transparente. Que legal. Meu Deus, é muito bom. Deixa eu deixar aqui a saída. É muito bom esse. É muito legal. Ah, acabei de construir aquele de bebezinhos que você construiu também. Uhum. Tô perdida? Muito emocionante esse, hein? Ah, achei. Eu tava rodando. A Laura. Olha onde que você construiu esse daí, mãe. Perto daquele que é pequenininho de crianças. Bebezinhos. Deixa que depois eu construo. Gente, é muito, muita coisa que você vai construindo. Sim, então. Tipo, olha só, eu e a Laura, cada uma tá construindo pra um lado e a gente vai construindo coisas aleatórias. Olha, tem salvar vidas. Tem? Tem. Eu tô construindo tipo um salão de festa. Você construiu isso? Sim, eu também tô construindo aqui, ó. Uau. Nossa, apareceu muita coisa pra você construir, Laura. Até agora você construiu as paredes. Nossa, agora é muita coisa. Aham. Não, eu vou construir lá fora. Você já construiu tudo lá fora? Não. Eu já construí. Toboáguas. Toboáguas. Eu quero... Não, você construiu aquele outro Toboágua também? Não, só aquele que não. Mas o resto tudo eu já construí. Sério? Sério. Acabou meu dinheiro. As coisas estão muito caras, tá, mãe? Sério? Sim. Começa a demorar. Então, são... Nós temos quantos Toboáguas no nosso empreendimento, Laura? Tem os pequenininhos, tem aquele que cai no buraco, tem outro e mais um. São quatro Toboáguas. Quatro? Hum. O que é isso? Será que não tem mais Toboáguas? A gente não tá vendo, Laura. Hein? Não sei. Acho que sim. Olha, eu construí uma bola. Mãe, você já construiu uma salinha fechada? Não é? Eu construí um castelinho. Ah, você fez o castelinho? Fiz. Que fofo. A Leandro me ensinou como que pega dinheiro. Como? Tem que ficar pulando? Por quê? Não é só encostar? É. Só encostar assim, ó. Volta. Aí você volta. Aí você volta. Aí vai e volta. Olha como é que... E vai e volta. Eu já consegui sair e voltar e pegar 35, cara. Nossa. E é porque agora aumenta muito o valor. Porque já tá quase pronto o nosso empreendimento. Você já montou essa salinha aqui, mãe? Não sei, Laura. Eu tô montando vários. Onde é aquele tubo água, mãe? O que você tem, irmão? Lá perto daquele que é de... Esse aí, ó. Aqui perto. Vem pra cá. Ué. Será que você não tem esse tubo água? Laura? Será? Pera. Pera. Pera que eu vou pegar dinheiro aqui e vou te mostrar. Olha aqui. Presta atenção. Você sai daqui. Vem pra cá. E ele tá ali, ó. Perto da lancha. Ó. Aqui. E... Esse é bom, hein? Esse é muito legal. Olha só. Olha aqui. Escorrega no transparente. Um, dois, três e... Uuuuh! Mas eu tenho esse. Então, aí, ó. Agora sim. Uaaaa! É muito bom esse aí. E olha, a gente pode nadar, ó. Na água aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é cercado. Para não ter tubarões. Mega tubarões. Mas os tubarões passam por baixo, no caso. É. Vamos acreditar que não. Não é mesmo? Nós podemos acreditar. Será que a gente já mudou toda a nossa estrutura, Laura? Tá quase acabando, tá, não? Eu não tô achando. Olha aqui. O que é isso aqui, Laura? Um buraco aqui. Oi? Então. Estranho. Tem algo estranho na minha ilha. Nossa! Outro buraco pra mim também. Um buraco pra mim também. Então. Mãe, eu não tô achando mais um botão. Será que a gente já terminou de construir a nossa parte? Será que... Será que dá pra dar um rebite? Tento, ué. Às vezes. Eu acho que tem que esperar. Então, que botão falta? Eu não sei. Tem que procurar. Eu vou andar em tudo que é canto agora. Mas olha como ficou bonito. Às vezes um botãozinho só que aparece, já. Então, tipo, esse botão aí que você não mostrou quando tá baixando. Então. E eu já tinha construído, né? Ah, eu montei o vestiário. Você montou? Já. A luz também montei. Eu não acho mais botão. Ah, tem uma outra de luz, hein, Laura? Achei, mas eu não tinha montado o teto. Viu? Eu acho que só pode dar rebite quando você termina de montar exatamente tudo. Não pode sobrar um botãozinho qualquer. Mas que difícil, né? Não tem a certinha, né? Então, você não pode deixar faltar nem um botãozinho. E aí, às vezes, quando você constrói um botão, aparece outro. Sim, apareceu três botões. Que não tinha, então. Quando você constrói um, aí aparece outro. Então... E tá muito caro. Você não tem noção. Tá mesmo. Tá 32 mil aqui. Um aqui. As luzes do lugar. Você já fez? Já. Nossa, que absurda. Eu consegui 35 aqui quando eu vim. Sério? Aham, porque eu tava demorando pra voltar. Nossa senhora, eu tô com 17 agora pra construir as luzes. E eu tô com 18. Mãe, ficar pulando assim vale mais a pena. Mãe, ficar pulando. Eu pulo errado. Não, só ficar... Vai e volta, vai e volta. Mas olha, tá vindo dinheiro bem mais rápido. Do que antes. Antes vinha de pouquinho em pouquinho. Pra conseguir três, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, isso aí eu vou lá. Vou acender as luzes. E vai acabar meu dinheiro. Os outros próximos botões são... Você achou mais, Laura? Quinze, dezesseis, dezessete. Viu? Falei pra você, enquanto não acabar todos os botões. E depois tem mais um de dezessete. Então mostra aí como é que tá já, Laura, enquanto não terminou todos os botões. Mostra só. Não, eu vou terminar, porque daí eu dou um por geral. Não, mas mostra por enquanto, enquanto você não busca o dinheiro. Mostra aí como é que tá. Tá. Ó, acendi a luz. Aqui tem esse tubo água aqui. Vai mostrando a sua, mãe, porque deve estar diferente. Eu acho que não. O meu tá menor que o seu. Laura, tá muita coisa aqui ainda. O seu tá bem mais completo. Ó, aqui tem esse escorrega que nós... Da cambalhota pra descer. Daí você cai num breu. Cai num breu. Cai num buraco do mar. Daí aqui você sobe de novo e tem outro escorrega. Super... Ai, eu não construí esse, Laura. Não? Não. E daí eu tô com problema, eu tô descendo em pé, entendeu? Demorou um século, é melhor... Eu tô com problema, tá dando alguma coisa de errado. Daí aqui tem uma fogueira. Aqui tem um castelo, um baldinho, uma bola, uma cadeira. E aqui eu vou ser o salva-vidas. Mãe, vim andar aqui comigo. Construí um... Ah, meu Deus. Um... Ah! Consegui construir um toboágua. Muito bom aquele lá. É isso, daí ali aparecia o teu toboágua. Nossa, eu acabei de construir a fogueira. Você tinha fogueira já? Fogueira já. Olha lá, acabei de fazer uma fogueira. Você não sabia que tinha essas coisas? Não, não tinha aparecido pra mim, porque só aparece depois que você cumpre alguns... Algumas coisas que tem que fazer. E ainda tem muita coisa aqui nesse lugar também. Tem muita coisa, né? E eu achei do cartão... Olha só, diminui assim, ó. Olha que a gente consegue mostrar muito, ó. Então. É muito gigante. Muito. É tipo um... Um parque de toboágua, assim. Meu Deus. Com um salão de festa. Você pode fazer o seu aniversário nesse lugar. Já pensou? Eu queria, hein? Eu ainda tenho um, dois, três, quatro botões. Só vai aparecendo mais. Será? É, e conforme você vai, clica no botão, aí aparece mais um monte, assim. Uma hora só tinha um, aí eu cliquei, olhei pra trás e sentia um monte no chão. Nossa, foi aqui nessa casa, né? Foi? Tipo, tinha um botão. Aí apareceu um monte. Daí eu fui contar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Olha aqui, você construiu isso aqui? O quê? As escadas? Tem segundo andar? Tem. Olha aqui. Eu construí uma outra... Olha aqui, o segundo andar. É muito gigante. Mas você construiu uma plataforma laranja aqui? Não, né? Não, ainda não. É esse botão aqui, ó. Ah, então. Mas é que eu tenho que buscar dinheiro, não tenho mais dinheiro pra isso. Então, né? E é isso, gente. Você vai... Eu vou passear de lancha! Tem como? Será que tem como? Daí eu não sei. Eu sei que dá pra sentar, né? Mas não sei se dá pra passear. Eu acho que não dá pra passear. Peraí que eu tô me afogando. Eu vou passear de lancha, não. Mas espera aí que eu... Por enquanto eu tô me afogando só. Como que você... Nham! Ah, eu não consegui dirigir. Não? Eu acho que não dá pra dirigir. Nham! Tá, agora eu vou pegar a Bonnie. Money, que é good e nós não have, gente. Ah, eu ainda falo muito. A Bonnie acabava. Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje mais um game pra vocês! E nesse game aqui a gente começou andando com 1 de velocidade. Zero. Zero de velocidade. E agora nós temos... Desafio. 69 de velocidade. A gente tem que tentar andar aqui para chegar lá e conseguir uma vitória. Meu Deus! Cadê você, Laura? Tô aqui nesse. E que some. Tem um desafio aí? Como você tá conseguindo isso? Vai... Morreu. Como é que você tá conseguindo... Morreu. É assim, a gente vai ter que treinar aqui. É isso, Laura? Tem que treinar aonde? Acho que sim. Eu tô indo aqui, ó. Nossa, olha como é que eu tô andando. Me arrastando, coitadinha. Nossa, olha a minha bolada. Olhei pro lá. Toma, distraída. Cadê você? Ah, você tá aí? Peraí, Laura. Eu vou com você. Aqui eu acho que é o mais fácil. Será? Será? Mas é que agora você tá correndo, né? Agora eu tô correndo também. Tô com velocidade 115. 116. A cada... Vou morrer. A cada segundo, aumenta 1 a nossa velocidade. E se você... Ó, a Laura vai morrer. Se você tá muito devagar, você não consegue fazer... Eu vou tentar ir nesse. Fazer os percursos. Por quê? A velocidade depende, né? Porque se você tá muito rápido, você consegue pular mais longe. Se você está muito devagar, você não consegue. E olha aqui! Tem ovo, Laura, pra comprar? Tem. Tem, só que precisa de uma vitória, pelo menos. E até agora, amigas e amigas, estamos mal. Muito mal. Olha esse aqui, pra correr aqui, Laura. Sem condição, ó. Eu não consegui passar pelo amarelo. Não conseguiu? Não. Vamos ver. Eu tô indo nesse daqui da bola, é facinho. Ó, pelo vermelho eu passei, hein? Ixi, o amarelo nem cheguei. Tchau. Ih, não dá pra morrer. Tem que voltar. O da bola é fácil que eu morri? Sim. Só que você tem que ter uma velocidade boa até, porque você tem que correr de um pro outro. Olha a bola vindo. Mas é facinho, você vai conseguir, mãe. É só ir se escondendo. Morri. Como eu morri? Eu me escondi? Que absurdo. Tem que ir bem na pontinha. Que absurdo. Ai, ai, ai. Ixi, tá longe a bola ainda. Dá pra andar um monte. Ai, porque vai ficando mais longe um do outro, né? No caso... Mas ai, ganha vitória ou não? Ganha. Todos os percursos ganham a vitória. E ai, você vai ganhando vitórias e vai acumulando para comprar ovos. Surpresa. Que vem animais que te ajudam a correr mais. Ai. Ai. Eu vou tentar esse. Zero vitórias. Você conseguiu vitória na bola, Laura? Não. É difícil, né? Múltimo. Eu não consegui. Múltimo. Olha lá, eu tô na bola. Uh, eu tô na bola. Você já foi na bola e já foi em qual, Laura? Eu não consegui passar por nenhum. Nenhum até agora? Nenhum. E você tá muito mais rápida que eu. Ha, ha, ha. Me dei me mal, amigos e amigos. Laura, bola. Eu acho que esse daqui é mais fácil. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não consegui. Você não vai conseguir, mãe. Não vou. Não! Tá vendo a sensação de você correr? Eu sinto a bola do meu nariz. Você correr e a bola te pegar? Olha! Tem uma roleta, Laura. Roleta? Vem. Tem. Eu tô tentando com esse aqui, ó. Uma roleta. Ah, não. Não, não. Não. Ganhei 10 vitórias. Sim, sim, sim. Eu ganhei 10 trofés, Laura. Eu consegui comprar um ovo. Ovo, 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 ovo. Cadê o ovo? Aonde é a roleta? Aqui no cantinho. Aqui, ó. Vai. Aqui, ó. Ah, eu achei que era uma pizza. Meu Deus. Vai, Laura. Eu ganhei 10. 10. 10 vitórias. Mas eu consigo comprar aqui ovo. Uau, esse aqui. Ah, não. Você ganhou o quê? Você ganhou o quê? Um troféu. Mas mentira! Mentira, Renata! Como que faz pra comprar um ovo aqui? Dá pra comprar um ovo aqui. Eu quero um muito raro. Como é que faz pra escolher? Não dá? Como é que compra? Eu ganhei o dinheiro. Vai, 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 vai. Ganhei um raro. Ganhei um comum. E agora eu vou... Mais uma vez. Vou ganhar, vou ganhar outro raro. E eu vou mais uma vez, porque estou com vontade de vencer. Ai, ganhei um monte de ruim. Cadê? Cadê os meus pets agora? Pets. Vamos equipar com eles. Você não ganhou nenhum? Não. Não ganhou nenhum, Laura? Olha como ele tá correndo agora, Laura. Será que agora eu consigo não dar bola? Olha aqui. Não sei, acho que sim. Ui, meu Deus. O problema é que eu tenho que saber. Mas foi pra uma corrida. Nossa, agora eu vou conseguir. Eu vou conseguir, Vitória. Melhorou muito, Laura? Melhorei? Sim. Foi pra uma corrida. Tipo... Só que sabe qual que é o problema? Não sabe qual é o problema, Laura? Eu não sei jogar com speed. E aí, cada vez vai aumentar mais a minha velocidade. E eu não vou conseguir. Mas você já tem um monte de presente. Você reparou? Nem vi. Sério? Uh, que maravilha. Fiquei muito forte. Ah! Morri. Sim, a bola. Ai, Laura. Não, sério. Olha. Eu mereço. Não, não vai dar bom. Eu tô numa corrida aqui pra ganhar troféu. Não sei a quantidade ainda. Não vai dar bom pra mim. Eu não sei jogar assim, Laura. Olha isso. Tô muito rápida. Socorro. Help. Deus. Nossa, eu sou muito ruim. Como você ficou tão rápida? Não sei. Olha isso. O que você fez? É por causa dos meus bonequinhos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá acabando. Meu Deus. Não dão asa cobra. Você conhece esse tipo de assunto? Pois é. Não, não conheço. É assim, ó. Deus não dá asa à cobra. Porque a cobra não sabe voar. Não foi feita pra voar. E eu não fui feita pra andar com o Speed. Quer me dar? Olha lá. Consegui uma vitória. Uma? Laura, nesse aqui, ó. Qual? Nesse. Ixi. Não acredito. Laura, quando você consegue uma vitória, acabou pra você. Você volta a não andar nada. Sério? Juro. Juro, juradinho. Não acredito nisso. Ai, Laura. Gastei e comprei dois ovos. Mas eu sou muito burra. É melhor... O que você gastou? Nossa, Laura. Não, ó. Compre um ovo baratinho. Vai. Aí você pega... Ah, não. Mas o que é isso, gente? Meus pets voltaram. Você comprou três. Não. Aí eu fui e comprei um ovo, um cachorro. Do mais barato. Achando que meus pets tinham ido embora. Ô, Deus. Ô, Deus. Por quê? Laura, olha aqui. Se você passa correndo aqui, ó. Olha aqui. Presta atenção. Não. Chega uma hora que... Chega uma hora que você tem que pular. E aí? Mas como que passa? Meu Deus. Eu não consigo. Vai, vai, vai. Consegui uma vitória. Mas esse é muito mais difícil. Essa aqui, ó. Para. Se for pra ganhar uma vitória só, uma vitória só, eu venho aqui, ó. E só vai. Olha. Ó. Corre, 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 corre. Nem cai pro lado, ó. Tá vendo? Você não cai pro lado. Não sofre. Não leva bolada na cara. Olha isso. Chega uma hora que você tem que pular. Mas aí as outras são mais difíceis. Eu não consegui passar. Eu consegui vitória aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui. Só correr. Só vai. Uma hora vai passar, entendeu? Enquanto você corre, ó. É esteira, entendeu? É o exercício. Vai. Se eu não faço esteira na vida real, ó, menininho. E voltou. Eu tô muito linda. Olha lá. Olha isso aqui. Foi. E ganhou outra vitória. E daí zera. E aí você fica em slow motion. Novamente. Abre mais um ovo. Mesmo você tendo pets que valem muito. Tipo, eles não valem nada nessa hora, Laura. Sério? Olha que nível zero. Meus pets não estão, tipo, nada. Coisa. Não estão me ajudando. Recompensa, prêmio. Reivindicar. Não, obrigado. Não tem mais roleta. Acabou, Laura, pra gente. E daí, pra você conseguir melhorar, você tem que comprar outros bichos. No caso, eu sou pobre. Abra. Lua. Eita, olha aqui. Consegui. Quinze vitórias necessárias. Mãe, volta aqui. Me espera. Vou voltar pra terra. Espera. São quantas que precisa? Cinco. Cinco vitórias? Uhum. Ixi. Mas vai aqui, ó. Eu te falei, Laura. Corre aqui, ó. Ah, com a minha velocidade, querida. Você acha que eu vou conseguir? Olha aqui. Querida. Aqui já tá difícil. 700, você já vai. 700. 700. Tá, então deixa eu voltar aqui. Ó, ó. E esse aqui não tem como treinar, gente. É só o tempo. O tempo passando e te dando velocidade. Se você quiser, ah, quero ir mais rápido. Não vai. Ah, não vai. Como a pessoa tá ganhando tanta velocidade tão rápida? Porque eu tenho os animais, Laura. E os animais fazem com que a gente ganhe a velocidade mais rápida, entendeu? Não. Uai, é um animalzinho, ó. Os pets. Cada pet, ele te dá, ó. Mais 0,5 velocidade. Mais 1,5. Mais 0,5, entendeu? De velocidade. O que que dão? O seu dá 0,6 e 0,5. Você ganha mais, entendeu? Que uma pessoa que não tem pet nenhum, ó. Com mil, mil de velocidade, você passa aqui, Laura, ó. 800. 800 e pouco. Aí, acabou pra mim. Voltei ficar lenta e lerda novamente. Nossa senhora! Ih, eu que tô sem nenhum troféu. Deixa eu ir lá ver na lua como é que muda, o que que muda. Não. Pera aí, eu vou lá ver. Tá, vai. E já volto aí. Pera aí. Vou ficar correndo aqui. Vou vir aqui pra lua e vou ver o que que muda. Será que ele dá mais vitória? Ih, tá caindo um buraco. Como assim, gente? Como assim, gente? Caindo um buraco. Ah, meu Deus. Acaba o chão. Então, tem tempo pra atravessar. Entendi. É melhor você voltar, por causa. Ai, virou lava. Ai, tem outros aqui agora. São outros desafios, ó. Apareceu um laser. Aí, ó. Esquisa, tem que ir correndo. Aí, vai aparecer o laser. Aí, ó. O laser aparece por cima e eu fiquei lá embaixo. Entendeu? E ele dá duas vitórias, Laura. Então, vai aumentando a quantidade de vitórias. Vai aumentando conforme o mundo que você vai desbloqueando. Tipo, eu desbloqueei a lua. E olha lá. Ela vai me dar duas vitórias se eu chegar até lá. No final, morri. Não consegui chegar. Ai, que demora. Não consegui chegar, Laura. É difícil, hein? Ó. Amigos e amigas. Que difícil. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Morri também. É sair direto, mãe. Vai direto. E esse aqui? E esse aqui o que faz? Ah, esse é fácil. Mais ou menos. Porque daí vai aumentar os fincos lá pra frente, ó. Entendeu? Uhum. Ó. Vamos ver. Vamos ver. Qual eu vou conseguir a minha vitória primeiro? Vai, 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 vai. Vai, Laura. Ih, vou chegar. Vai dar. Tananá, nananá, nananá. Nananá, nananá. Duas vitórias. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que é isso? Olha, eu consigo mudar a velocidade, Laura. Se eu não quiser correr assim loucamente. Como assim? Mudar a velocidade de caminhada. Eu acho que eu mudei. Porque, por exemplo, tem alguns desafios que são difíceis da gente concluir com a velocidade rápida, né? Uhum. Não esses daí, né? Esses aí que precisa de speed. A Laura tá fazendo um speed agora. Consegui doer mais uma vitória. Carregar tudo de novo pra poder ir de novo e vencer. Nossa, olha, é muito difícil. É difícil? Pra concluir pra vocês chegando nos outros mundos? Mas será que eu compro mais um pet? Pra tentar ir mais rápido? Eu acho que não. Eu acho que você consegue já ir naquele, nesse aqui, ó. Nesse aqui vai bem rápido. É 800. Até você chegar lá, você já chegou com 800. É sério? Sério? Você fez isso? Sim. Vai, pra você ver. Será que se eu mudar minha velocidade de caminhada? Ah, eu queria ir pro motor. Apenas. Calma, vai dar agora. Quando chegar em 800, um pouco vai dar. Pode ir. Vai, vai, vai. Laura, vai. Você falou que essa era mais forte, né? Hã? Por que que tá tão lento? Porque você só tem dois bichinhos e seus bichinhos valem menos, entendeu? Esse é o segredo, gente. Que é sorte. Mas eu tiro mais rápido. É muita sorte. É sorte. Você tem que pegar os bichinhos... É, tem que tirar 900. Força, Laura. Vai, eu vou te ajudar. Eu te ajudo, eu te ajudo. Vai, Laura. Vai, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora zerou de novo. Gente, e o vídeo de hoje, então, é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Tomara que quando a gente sair, volte do mesmo jeito. Como tá, né? Salve, porque... Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Super bem. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Te amo de coração. Tchau. 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 Tchau.